Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, esse aqui é o meu canal. Bem-vindos à primeira série e ao primeiro vídeo do ano. Eu convidei uma amiga muito especial, a Ariana Grande, ela teve um tempinho na China dela. E a gente vai fazer uma tag muito famosa aqui no YouTube. Oi, eu sou a Ariana Grande e eu vou jogar um jogo de música. Se chama Uma Palavra, Uma Música. Como é que funciona? Como ela é americana e ela não fala português, e eu sei falar inglês, então a gente vai fazer as palavras em inglês, assim, ela também pode brincar junto comigo, entendeu? Então, vamos ter que pensar em músicas em inglês. Pra ela vai ser fácil, pra mim nem tanto. Já se inscreva no canal, deixe seu joinha, comenta aí aqui embaixo qual música da Ariana Grande você mais gosta. Eu gosto de Briefing. Bom, vamos começar. Here we go, wish me luck. Ok, Rainbow. Rainbow, baby, trust me, I know. Essa é a música da Cash, eu adoro. Dance. Dance, dance, I just wanna dance, dance, dance. Oh, yeah, 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 ok, hold on. Dance, dance, I'm falling apart to have fun. Ai, eu não lembro o resto. Ah, mas você sabe qual música que é essa, né? I don't know the words, but you get the, you get the intention. Dangerous. Dangerous, vamos. Ai, eu não cantei no ritmo. Ai, peraí, calma que ainda tem um... Ai, já perdi. Porra, é a música dela, não variaria, a música tua não vale. Come on. Something about, something about, something about you, you. Mas eu falei, Dangerous, oh, man. Eu só não cantei no ritmo. Jupiter. Polo? Não sei. Não vou cantar. Não sei, Diana. Não sei, Diana. Olha, eu tô achando isso aqui marmelada, porque ela conhece mais música em inglês do que eu. Okay, next one. Queen. 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 Eu não sei. Oh! Posso fazer? Posso só fazer? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Uh, hair. Hair. I'll wear my hair back and forth. I'll wear my hair back and forth. I'll wear my hair back and forth. Eu acho que ela fez primeiro. Willow Smith. Amo. Música velha. Dream. Dream. Mano, tem um monte de música. When you reach up on a star, it makes no way. Não tem Dream nessa época. Não sei. That's my song. Ah, lembrei. Do me a favor. A da Hannah Montana. Love. Love me, love me. Say that you love me. Fool me, fool me. Oh, how you do me. Kiss me, kiss me. It's for the only one I see. He is my beef, beef. E? L-O-E, Ariana? Are you okay? Pop. Pop. I don't know. I'm sick here and out. Yeah. Pop. Angel. Angel. Beautiful, 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 angel. Ah, CC, da Camila Cabello. The Aerosmith song. Oh my God, how many seconds? How many seconds? Baby, you're my angel. Did I make that up? That's right, right? I don't know, next. Alien. Oh, Alien. Oh my God. Alien. 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 I don't know. Oh my God, Alien. Oh my God, can I just... Oh, okay. Moonlight. I never knew. I never knew. I never knew. I never knew. I don't remember. 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 It's her. Last one. Now I'm going to get it. Heart. Pretty heart. This is so funny, but the first thing that pops into my head is from that movie Music and Lyric. But then pops, goes my heart. And I just can't let... Ah, heart. Heart? É. Ah, tá. Gente, a produção falou errado aqui. Eu escutei... O que que eu escutei? Eu escutei heart. De doer. Mas era heart. Acabou. Agora aqui na tela tá aparecendo quem ganhou. Eu acho que foi a Ariana. Ariana, obrigado por ter participado do meu vídeo. Obrigado por ter aceito o convite. Thank you so much for watching Song Association with me. E gente, se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá um joinha porque vão ter mais artistas quem serão os próximos. Just subscribe, really. Thank you for subscribing. Vai ter um ranking também de todos os participantes. E é isso. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. You know, thank you for tuning in. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.